Oi gente, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, estou indo no centro de Belém, né, da minha cidade, a gente vai atrás de uma camisa para o meu filho que está aqui atrás. Vou dar uma olhadinha lá, tá bom? E aí vou gravar tudo para vocês. Gente, tá pra cá, eu tava gravando errado. Vou gravar tudo para vocês, como é lá no centro de Belém, a gente chama de comércio, tá? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, vem fazer parte da minha família que eu tô aqui praticamente todo dia no YouTube. Já deixa aqui aquela inscrição marota para a gente. E um, bora! Acabei de descer do carro, tô aqui no comércio. Deixa eu endireitar aqui que tá tudo feio. Vou virar a câmera para mostrar para vocês, tá bom? Enquanto isso eu vou me ajeitando aqui. Já tô aqui, olha, uma loja aqui, ó, essa mesa bonita, viu? Vamos entrar aqui numa primeira loja, para olhar uma olhadinha. Já olha aqui, gente, não sei se pode. Tá chovendo? Gente, eu entrei aqui na Riachuelo. O comércio tá lotado, gente. Tô com medo de tá puxando o celular, né? E tô olhando aqui pra ver se eu acho alguma coisa que me interesse de roupa. Então eu vou virar a câmera um pouquinho pra vocês, tá bom? Bora lá! Tchau! 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 Gente, isso aqui é outro dia, tá bom? Não deu pra gravar muito lá no começo, por causa de música, tinha muita música, então... E muito lotado, gente, tava muito lotado. Aquele macacão que eu vesti, eu não trouxe, ele tava 150, 150 e pouco, uma coisa assim, porque ele tava com defeito aqui na frente, né? Eu resolvi procurar uma roupa pra mim também, mas não comprei lá na hora, mas achei ele muito, muito bonito. Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui pra casa, algumas foi meu esposo, outras fui eu. E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu queria muito, gente, muito obrigada a todos que assistiram meu vídeo. Que eu falei no vídeo anterior, fazendo faxina aqui em casa, era a capa do sofá. Vocês não vão ver muita diferença na cor, não, viu? Mas eu comprei a capa do sofá, gente. É protetor de sofá. Comprei, gente. Vocês viram que a minha tava muito, muito rasgada, porque tava me entristecendo. Eu faço vídeo de faxina e colocava aquela capa horrorosa, tudo velhinha, né? Pois agora eu comprei uma nova, gente. Comprei cinza mesmo, foi da cor cinza. Foi um kit com duas peças, tá bom? Um de três lugares e dois lugares. Só tem um sofá, gente. O que eu vou fazer com o outro, eu não sei. Mas já tá aqui, né? Enfim. Tô muito feliz, gente, porque eu coloquei. Vou mostrar pra vocês, até coloquei no sofá. Vou mostrar pra vocês como ficou esse protetor de sofá, tá bom? E o meu esposo comprou a xícara aqui pra casa, que a gente queria muito mesmo. Jogo de xícara. Vou abrir junto com vocês aqui, ó. Opa! Jogo de xícaras. Contém 12 peças, tá, gente? Seis xícaras e seis pilhas. Vamos abrir, vamos abrir. Uhul! Gente, olha como é esse jogo de xícara. Estão vendo, gente? Eu achei linda essa cor. Eu vou abrir aqui com vocês. Pra vocês darem uma olhadinha, tá? O pires. E a xícara! Eu amei, gente, ó. Tá bem bonita, adorei essa cor. Amei, 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 amei mesmo. Olha, tá vendo só, gente? Eu amei. Colocar aqui de volta. Tô muito preocupada com o meu vizinho que tá com som alto aqui do lado. Tomara que não saia aí. Por isso que, às vezes, eu não tô gravando por causa disso. Ah! Comprei. Agora vai chegar a outra parte que eu comprei, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei uma sandalinha da Moleca, porque vocês sabem que eu gosto de sapato, ó. Uhul! Deixa eu mostrar pra vocês. Olha essa sandália, gente. Olha essa sandalinha. Muito linda. Muito linda mesmo. Eu amei também. Fiquei de amarrar na perna, ó. Olha só, gente. Muito top. Muito top. Muito top. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. O meu esposo também comprou... Além dele comprou esse jogo de xícara que eu amei, ele comprou essa jarra, gente. Gente, olha essa jarra. É pra colocar açaí, sabe? Colocar suco. Eu amei essa jarra aqui também. Ela foi R$39,90, ó. Com esses quatro copos aqui. Eu vou abrir também com vocês, né? Pra gente olhar. Todo mundo junto. Deixa eu abrir aqui, gente. Nossa. Olha só, gente. Eu amei essa jarra. Juro pra vocês. Olha. Muito bonita, ó. Ai, eu tô apaixonada por minhas coisas. E os copos, ó. É bom esses copos, porque eles não quebram, gente. Tipo, dia a dia, pra tomar água, essas coisas, rápido. É bom, né? Ó, eu amei também. Amei, 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 amei. Olha como ficou, gente. Meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês. Amei. Eu amei. Muito bonito também, ó. Pronto. Agora, claro, que a amiga de vocês comprou uma roupinha pra ela, né? Nada do que justo, né? E também umas roupas pra mim, gente. Comprei, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei essa bermuda jeans. Eu amei, gente, ó. Tem desmanchado, tá vendo? Tá bermudinha jeans. Vamos pra ela, vamos pra ela, vamos pra ela. Comprei esse macacão. Só, gente, comprei esse macacão. Comprei essa outra bermuda aqui, ó. Eu amei esse jeans também, essa bermuda. Olha só, gente. Muito nina. E essa blusa. Essa blusinha aqui, ó. Gosta dessa blusa. Gente, as coisas estão tão caras, né? Essa blusa aqui, ela foi R$ 59,90. Essa bermuda aqui, ó. R$ 89,90. Esse macacão. Ah, o macacão não veio o preço, mas eu acho que fez R$ 125,00. Uma coisa assim. Olha aqui, ó. A outra bermuda, R$ 89,90. A cidade da moleca, não sei se eu falei pra vocês, mas ela saiu por R$ 59,90. Porque ela tava em oferta, ainda peguei a oferta, gente. Pesquisei bastante, bastante, bastante. O meu filho, ele comprou três famílias pra ele, mas nem mostrei pra vocês, tá lá pra cima. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer o seguinte. Amanhã, eu faço um outro vídeo vestindo essas roupas pra vocês verem. Mostrando a capa do sofá. Mostrando direito a minha xícara, que eu amei, tá bom? Então, eu vou fazer um vídeo específico, só mostrando tudo bem detalhadamente, tá? Eu vim só trazer essas comprinhas pra vocês, tá bom, meu amor? Eu quero agradecer todos que estão aqui comigo desde o começo. Que estão deixando o like, que estão assistindo. É graças a vocês que ele tá me ajudando a comprar as minhas coisinhas. Então, queria muito que o Papai de Seu abençoasse todos, tá? A vida de vocês, o lar de vocês, a família de vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Vim fazer parte da minha família, que eu tô aqui todo dia com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.